Música Pai e Filho Espírito Santo Deus trinu rodai por mim Na missão de Pai Baixão Dos três reis eu dei meu fim Com uma missão sem trégua Entre o alfa, entre o mega É o princípio, meio e fim Pai eterno das alturas Sobre o nada estendeu a mão Criou o céu, criou a terra E o mar da imensidão E para apitar a terra Deus também criou a erva Duma costela de Adão Deus criou o mundo que gira E não para de girar O mundo vai e depois volta Volta e vai tornar voltar E a guardinha Zé Bardino Também gira tocando o hino Nas voltas que o mundo dá E sobre o mundo que gira Nós cumprimentamos vocês Que por permissão de Deus Estamos juntos outra vez Nesta festa tão bonita Tão cheia de prolifitas E retrato dos três reis Como é bom enxergar o mundo E o céu que é tão bonito Onde brilha o sol e a lua E o estrelado do infinito E entre frechas sangue e pão Saldo Padre Eru São Sebastião E o Glorioso São Benedito E da imensa bola do mundo Também sou um morador Eu saldo todas as bandeiras Sou verdade, fita e flor Saldo os devotos, fluião Saldo os nobres, pai do chão E os mestres embaixadores E no baú velho do tempo Onde o tempo guardar a história Saldo dois mestres do passado Dois lendários de outrora Zé Fonseca e o Zé Barbino Que nos deixou muito ensino E do mundo foi embora Meia lua do compasso Compasso da meia lua E na sombra do passado Sentimos saudade sua Mas no arco eterno do tempo Nós seguimos seus exemplos Porque a vida continua Na herança do Zé Barbino Aqui está a nossa irmandade Para a semente do Zé Fonseca Vai a nossa homenagem Que deu guia os vossos passos Para o Joaquim o nosso abraço E o troféu de amizade O Pretúga e Zé Barbino Foi nosso mestre e professor Morreu, deixou sua bandeira E os seus canários cantadores E dos tempos do Zé Barbino Para recontar o seu hino Canta, canta, embaixador É isso aí, gente Vamos aplaudir aí o bastião Mas o João Ramalda aí Pelas suas canárias aí É isso aí Tudo certinho aí Folha de reis Guardinhas e Zé Barbino